Bem vindos amigos do Colégio Raízes E hoje estamos aqui reunidos nessa bela manhã E hoje nós vamos presenciar um jogo emocionante de futebol Entre dois times que arrasam o teu organismo e o teu coração E de um lado temos o Fast Food Futebol Clube E do outro lado nós temos a seleção brasileira de alimentos saudáveis Vamos a escalação que não pode parar No gol temos a batata frita Na defesa temos o pastel e o hambúrguer No meio de campo temos a coxinha Temos o biscoito rechado E no ataque temos a pizza O sorvete E o refrigerante E agora a escalação da seleção brasileira de alimentos saudáveis No gol temos a uva Na defesa temos o brócolis E a melancia No meio de campo temos a banana E o abacaxi E no ataque temos a cenoura O pão integral E o peixe Quem será que vai ganhar esse jogo? O placar nesse jogo Depende da sua escolha E aí E aí